Olá, pessoal. Sou o professor Alan. Vou dar aula pra vocês de história. O tema é revoluções inglesas. Revoluções no plural mesmo. Acontece mais de uma. Fica ligado que vocês vão ver como é que ocorre isso, ok? Então, primeira coisa. O rei não tinha poder absoluto na Inglaterra. Aquele poder absoluto é uma coisa que ele vai construir com o tempo. Por quê? Lá por volta do século XII, o rei da época assina um documento que é a Magna Carta, que vai reduzir um pouco o poder do rei, tá bom, pessoal? A Inglaterra era uma sociedade que era dividida entre clero, nobreza e todos os demais, tá? E, simplesmente, esse poder absoluto vai se criando ao longo do período do Henrique VIII, quando ele cria a Igreja Anglicana, né? Quem deve se lembrar, a Igreja Anglicana é uma igreja que ele cria porque ele queria se divorciar da esposa. E ele acaba, simplesmente, confiscando as terras da Igreja Católica e aumenta o poder dele. Esse poder absolutíssimo, ele segue no período da Elizabeth I, filha dele, pelo fato de uma série de práticas econômicas chamadas mercantilismo. Mercantilismo é quando o rei interfere na economia, dizendo aonde a burguesia deve investir e é um período em que vai ocorrer um colonialismo. É um período em que, simplesmente, a Inglaterra vai começar a ter colônias na região onde vocês vão ver. Depois, são as 13 colônias que depois viram os Estados Unidos, tá bom, pessoal? E aí, com isso, a Inglaterra termina no período da Elizabeth I, onde o rei consegue ter poder absoluto. Só que, no período já final do reinado da Elizabeth I, esse poder absoluto vai começar a sofrer uma crise. Por quê? Simplesmente vai acontecer um processo, que é o cercamento dos campos, onde, simplesmente, os campos, aqueles campos lá da época da Idade Média, vão ser cercados, vão ser vendidos para uma classe, para a burguesia. E essa burguesia, ela vai passar a enriquecer com isso, junto com uma nobreza rural, que é a gentry. E eles vão passar a exigir a limitação dos poderes do rei. Não é um passo do dia para o outro, tá, pessoal? Começa lá com a Elizabeth I, prossegue no período do Jaime I, que é o primo da Elizabeth I, rei da Escócia, e segue até o período do Carlos I, ok? Nesse período, não vai ser apenas uma questão política, mas também uma questão religiosa. Por quê? Porque, simplesmente, nesse período, está tendo também uma série de puritanos, calvinistas ingleses, que vão sofrer perseguição por parte da Igreja Anglicana, que é a Igreja Oficial da Inglaterra, já expliquei sobre isso aqui, e eles vão acabar, depois, alguns indo para as 13 colônias. E, além de ser religiosa, além de ter o fator econômico, ainda tem o fator político. Simplesmente, o Jaime I e o Carlos I vão abrir e fechar o parlamento conforme o seu interesse. Isso gera a Revolução Puritana. Por quê? Porque, simplesmente, o parlamento vai ser convocado pelo Carlos I. O Carlos I queria acabar com o problema, uma revolta de católicos irlandeses. Nesse período, a Irlanda fazia parte da Inglaterra. E, simplesmente, o parlamento decide não apoiar ele. Não dá o comando de tropas para ele, para resolver o problema na Irlanda. E, aí, começa o conflito entre os apoiadores do parlamento e os apoiadores do rei. No final disso tudo, as tropas lideradas por Oliver Cromwell, chamadas de cabeças redondas, porque eles usavam aquelas perucas comuns na época, aquelas peruconas brancas, vocês devem lembrar de filmes, de alguns filmes que vocês devem ver. Simplesmente, eles vão vencer, vão prender o Carlos I. Carlos I será julgado e condenado à morte. Então, pela primeira vez, um rei vai ser preso, condenado, e ainda vai ser morto pelos seus adversários. E, aí, se inicia a República do Cromwell. O Cromwell é um cara que vai liderar o parlamento, ele passa a governar o país, ele vai abolir os privilégios da aristocracia, ele pôs fim aos domínios feudais e aos impostos da nobreza, e ele confisca as terras daqueles que apoiaram o rei, como a igreja. Nesse momento, que ainda está de grande tensão social, ainda vai ter a questão do surgimento de dois grupos. Os Jiggers, que eram um grupo de cavadores, chamados de cavadores, eles defendiam o fim da propriedade privada, e falavam da divisão de terras. Já os levelers, niveladores, eles defendiam as aspirações mais democráticas, resumindo, que a democracia se ampliasse, tá? E qual é a solução do Cromwell? O Cromwell, simplesmente, ele vai isolar e reprimir os dois grupos. Outro grande ato do Cromwell, nesse período, é o ato de navegação. O que é que acontece? O que é isso? Simplesmente, isso vai impulsionar a indústria naval, porque vai incentivar a que produtos britânicos sejam levados por navios britânicos, ou que a Inglaterra, quando comprar algum produto em outro país, navios britânicos vá buscar esses produtos, e isso dá conflito justamente com a Holanda. Por quê? A Holanda era o grande país que fazia frete marítimo na época, tá? Resumindo, a Holanda era... Você pensava em fazer, transportar produtos de um ponto a outro, naquele período, você pensava na Holanda. Você contratava navios holandeses. E aí, com esse ato de navegação, a Inglaterra entra em atrito com a Holanda, mas, no fim, a Inglaterra vence, consolidando o ato de navegação. E aí teremos, logo depois disso, simplesmente o Cromwell morre, o filho assume. O filho não vai ter grande habilidade política para contornar a situação, até porque já havia um grande desgaste desde o governo do pai. Qual é a decisão no pessoal? Sai o filho do Oliver Cromwell e entra o Carlos II. Carlos II é filho do Carlos I. Ele tem um governo mais moderado, até depois dele ver o que aconteceu com o pai. E logo depois disso, vai ser sucedido pelo irmão dele, o Jaime II. O Jaime II vai se converter ao catolicismo. E aí isso vai gerar um grande problema na Inglaterra. Porque, simplesmente, ele vai colocar católicos em cargos importantes e ele vai se esmar de querer concentrar poder. Qual é a solução disso? Os apoiadores do parlamento vão até a Holanda. A filha do Jaime II era casada com o nobre holandês, que é o Duque de Orange. E, junto com esse Duque de Orange, eles retornam e iniciam uma revolução, chamada de Revolução Gloriosa, da qual o Guilherme de Orange, junto com tropas que são apoiadoras do parlamento, bota o Jaime II para correr, o Jaime II vai para o exílio e passa a governar a Inglaterra, passa a reinar na Inglaterra. Reinar, não governar. Por quê? O Duque de Orange, para que ele se torne rei da Inglaterra, ele passa a assinar um documento, Bill of Rights. Nesse documento, simplesmente, ele abre mão de governar, o poder de governar vai para o parlamento e ele apenas reina na Inglaterra. se tornando a primeira monarquia constitucional da época, do mundo na época. Ok, pessoal? Tchau, pessoal.